uma história que eu achei interessante do André aqui, olha o que ele falou Edmundo, quando minha esposa engravidou a briga em casa foi grande, porque falei que se fosse menino ia se chamar Edmundo ela corintiana, claro que não aceitava e pelo bem do nosso casamento veio uma menina sensacional André que bom que veio uma menina né Edmundo é, eu não aconselho não porque eu me sinto lisonjeado, é claro mas na infância eu sofri bastante agora não, agora o nome é forte e as pessoas gostam mas na infância eu sofri bastante um dia eu fui no ensaio da Mancha Verde, era uma festa de comemoração do título de 93 e aí a gente, tava lá eu, Evair, o Marcos o Zinho, uma galera grande e aí daqui a pouco pô, pode liberar pra trazer as crianças pra tirar a foto com vocês claro, com prazer aí daqui a pouco vem Crisã vem Marcos vem Evair vem Edmundo aí me chamou a atenção depois do terceiro ou quarto nome assim que eu ouvi mas é muita gente muita gente aí eu falei caramba que legal cara vai ter uma geração aí que vai ficar por muito tempo lembrando aquele emblemático título de 1993 mas pô eu fico feliz e lisonjeado aí pela homenagem com certeza imagina o que não tem de gente que chama Edmundo por causa de você com certeza tem muitos aí vascaínos palmeirenses o pessoal gosta de futebol também menina Tchau, tchau.